Olá, Gilmar Souza aqui da Recaus Porcelanato e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você as medidas desta pia aqui. Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também o seu like aí e qualquer dúvida também você pode estar deixando a sua pergunta aí no comentário que eu estarei com todo carinho respondendo o seu comentário. Então vamos começar aqui então, quero compartilhar essas medidas porque às vezes alguém fica em dúvida, tem o interesse de fazer uma igual e às vezes fica sem saber qual que é a medida e eu quero compartilhar essa medida aí hoje com você. Então, primeiramente, essa parte da frente aqui, olha, se você aí pega uma caneta, um papel para você poder estar anotando aí se você tiver interesse em fazer uma igual a essa. O tamanho dessa aqui, o comprimento dela, 70 centímetros de comprimento. Então eu estou medindo primeiro a parte, a primeira cor, né, aquela de duas cores, aí lá, tem uma cor pigmentada aqui, tem várias cores nela. Então vamos lá, 70 centímetros aqui é o comprimento, a largura dela aqui, 47 centímetros de largura, essa parte da saia, ela está com 15 centímetros de altura, 15 centímetros é a altura dessa saia. Lembrando que essa pia, como é uma pia que eu estou fazendo para ficar de pronta entrega, ela tem acabamento nas duas laterais e na frente, entendido até aí? Agora eu vou estar passando para você aí a medida da parte branca. Então o comprimento aqui da parte branca, que é essa parte do bojo, ela tem 50 centímetros, o comprimento, a largura dela aqui, 42 centímetros, esta é a medida dessa parte branca aqui. Agora nós vamos fazer a medida aqui do bojo, onde eu fiz o corte, então aqui, essa medida tem 40 centímetros de comprimento, essa abertura aqui está com 28 centímetros. Agora qual que é a altura da parte do bojo? Essa saia do bojo aqui, ela está com 12 centímetros de altura, então a profundidade aqui é 12 centímetros, até o fundo ela tem 12 centímetros. Anota aí para você poder estar fazendo aí também o seu projeto. Essa parte daqui, a parte da torneira, eu deixei aqui, agora essa parte aqui, deixei aqui com 4 centímetros, essa parte aqui eu deixei com 10 centímetros aqui e essa lateral aqui 5 centímetros. Então é isso aí, essas medidas que eu gostaria de estar passando para você nesse vídeo de hoje, então se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí